Oi gente, agora que eu já consegui baixar a nova atualização, eu vou mostrar tudinho que veio pra vocês Vamos começar aqui pelos papel de parede, veio esse bem fofinho, veio esse que eu já coloquei aqui na parede Veio esse de bolinha e veio esse de florzinha e veio esse de esquilinho gente, que já é o que tava ali na parede Veio o que? Cinco papel de parede, vamos ver os pisos, veio esse azul, veio esse de florzinha, veio esse de madeira, que já tá aqui no chão E veio esse amarelinho, então veio quatro pisos e cinco papel de parede, eu acho que foi só, é, aqui é os mesmos que tinha Então agora vamos começar por aqui, pelas camas, veio uma, duas, três caminhas e veio um berço Acho que só veio um berço mesmo, deixa eu ver, é, veio só um berço e veio mais essa cama aqui, beliche E mais essa, nossa gente, então veio três caminhas pequenas, veio um berço, veio uma beliche e veio mais uma caminha Ai gente, que caminha fofa, amei, e essa belichinha pra irmãos, amei Vamos para o criado mudo, só veio um, esse verdinho aqui, mas é bem bonitinho, dá pra colocar as coisas em cima, mamadeira Vamos ver quadro, veio essa fitinha aqui, meio de São João, veio essas estrelinhas, legal gente, ó que legal Esses detalhezinhos são bem legais, ó, três estrelinhas, bem fofinha Veio esse quadro, ah gente, isso aqui é bem legal, ó Para colocar fotos, esse quadro aqui, ó, pra colocar outras fotos dentro É, tipo tirar foto e colocar nele Veio mais esse quadro e agora vamos aqui pra prateleira Veio uma escada, veio essa portinha aqui que dá pra abrir e colocar brinquedinhos dentro Essa outra, veio essa aqui também e essa aqui também Então, veio cinco, acho que foi cinco Tapete, gente, veio dois, veio esse aqui que combina com aquele criado mudo E veio esse aqui que é bem fofinho, do ursinho Vamos para os guarda-roupas Veio um guarda-roupa e mais um Veio dois guarda-roupas, veio esse bem fofinho e esse outro E veio, é, o trocador, gente, ó Não tinha trocador pros recém-nascidos e pros bebês também Achei bem fofinho E por aqui a gente encerra Vamos agora para o banheiro Veio uma piscininha muito fofinha Eu vou botar pra meu cachorrinho Deixa eu ver o que veio mais Veio dois vasinhos de bebê Legal, gente, que tinha que pegar lá no shopping, né Agora tem aqui Disso aqui nada, espelhinho também nada Ah, aqui veio talco Veio lencinhos Veio, acho que aqui é um champuzinho, gente Veio isso aqui, que eu não sei se é uma fralda ou se é uma toalhinha Ah, toalhinha Veio duas toalhinhas Veio essa, acho que é um perfuminho, não sei E veio esse kit aqui de fralda Legal, legal Poderia ser fraldas descartáveis, aquelas bem bonitinhas, né Mas tá bom É um bom começo Vamos ver aqui na cozinha Aqui nada Aqui, gente, veio aqui Acho que isso aqui, gente, é pra esquentar A mamadeira Veio duas xícaras Uma vermelha e uma verde Uma xícara vermelha e uma azul E dois pratinhos também Um vermelho e um azul Amei, gente Aqui, ó, vou colocar a mamadeira Deixa eu achar aqui a mamadeira Aqui, essa veio duas mesas Veio duas mesinhas E aqui na parte de comida Ah, veio comidinha, gente Veio essas papinhas, ó Veio suquinho de laranja Legal, gostei E aqui, gente, é pra colocar mesmo A mamadeira Você coloca dentro e liga Que é pra esquentar a mamadeira E veio duas mamadeiras, gente Não tinha também pra gente comprar Só tinha pra gente pegar lá no shopping Veio uma cadeirinha verde Um banquinho, né E uma cadeirinha verde Uma cadeirinha branca E um... Uma cadeirinha Que eu esqueci o nome dessa cadeirinha Então é isso Vamos para a parte de sofá Veio almofadas Gente, que fofinha, ó Veio bastante Almofadas Gostei É bom pra deixar o quarto cheio de detalhes Veio duas poltronas E veio um uso enorme Que fofinho Vamos para plantas Acho que não veio nada E aqui é os brinquedos Foi a parte que mais veio coisa Veio essa caixa aqui Cheio de... De lápis Veio esse brinquedinho, gente Que tem lá Acho que na creche Veio mais uma caixa Com alguns brinquedinhos Esses brinquedinhos de... Quebra-cabeça Veio esses... Desenhos aqui Eu desenho esses brinquedinhos aqui Mas esse Será que isso aqui... Ahn... Veio slime, gente Ó, pra quem não tem slime Veio slime E esses aqui acho que é diferente Se eu não me engano Eu vou tentar fazer um no instante Ah, veio umas placazinhas Pra colocar Aqui na... Nas paredes Não sei E veio alguns desenhos Veio um violão também Alguns desenhos Veio essa largata fofinha Que eu achei bem fofinha Isso aqui também A gente acha que é um brinquedinho Pra os recém-nascidos Veio bastante brinquedos Ó, veio um pula-pula Ah, vamos colocar aqui na área Veio esse... Esse negócio aqui Pra as crianças descer Um escorregador Veio um pula-pula Será que as crianças pulam, gente? Ah, veio um balanço Tá bem legal Ó, pra colocar aqui, ó Aqui assim Bem legal A criança não pode cair na piscina, né? Veio bastante coisa, gente Da área Pra colocar Fora da casa Gostei Ah, a casinha Gostei Veio bastante coisas Bastante brinquedinhos Ó, os cachorrinhos Vamos ver nas caixas Veio três maneirinhas de caixa Três formas de caixa Aqui nos eletrônicos Veio um brinquedinho aqui Veio esse outro Que é um radinho E pronto Aqui também concluiu A luz Veio essa luz De coruja Veio essa E veio mais essa De cogumelo Essa de fogueira, gente É porque a gente Tá perto de São João Então Veio mais essa De fogueira E veio essa aqui também, gente Bem fofinha Gostei também Então vamos Pronto, acabou, gente Foi isso Gente Eu simplesmente Tô apaixonada Nessa atualização, né? Não tenho nem mais O que falar E amanhã Já vai vir vídeo De decoração Com esses móveis Porque eu tenho que aproveitar, né? Porque Está muito fofinho E é isso Espero que vocês tenham gostado E se você não baixou ainda Tem aí no canal Ensinando a baixar Gente, não precisa ter medo Se você quiser play Baixe pelo link, tá? Que não tem problema nenhum O Rap Mod Eu não sei Quando vai atualizar Talvez demore Igual a outra vez E aí quando demora muito Perde a graça Então baixe Baixe pelo link Que não tem problema nenhum Não tem vírus, tá? Eu garanto pra vocês Que pelo link Não tem vírus E qualquer dúvida Vocês deixem no comentário E até o próximo vídeo Tchau